Música Fala galera, beleza? Juntamente na praia, até mais um vídeo com vocês E hoje pessoal, trazendo mais um vídeo de Rising Storm Galera, isso mesmo, também mais uma vez no Rising Storm E hoje a gente vai jogar de defensor aqui, ó Meu parceiro, na Iron Sight, de Mozin, snipando geral, irmãozinho Isso mesmo, vamos snipar geral aqui, ó Na Iron Sight, esse mapinha aqui, ó Não joguei ainda nele Eu sei que a gente tem que defender a Echo e a Delta ali, meu parceiro Vamos lá, meu parceiro, vamos defender essa parada aí Tô jogando servidor não com muitas pessoas, tá galera? Servidorzinho um pouquinho mais... Ah, não tá muita pessoa, caramba que eu não tava, rapaz A galera já entrou em peso aqui Tentei entrar no servidorzinho um pouquinho mais vazio aí Pra não ficar aquela loucura toda lá Mas acabou que a galera já entrou toda aí Então já tá loucura, meu parceiro Mas beleza, vamos lá Vamos avançando com cuidado, galera Tentando snipar geral aqui hoje na Iron Sight, meu brother Ó, bombardeuzão Tá lá pro outro lado, se eu não me engano Então eu não preciso me preocupar Tentar snipar... opa Eu ouvi E aí inimigo aquilo lá Ó Caiu? Não, não caiu não, galera Esse caiu Nossa, que delícia Ó, vou até ver lá em cima lá Ó Ou não É, fui eu mesmo que matei Já é pra não gerar a Iron Sight Galera, hoje só Tentando jogar num cantinho maneiro, maroto Ó, ó, ó Eita, rapaz A mira deu uma bugada aqui estranha Delícia Delícia Recarrega, deixa eu ver Opa, já me viram, véi Sério Me viram aqui Cara, o cara passou aqui mesmo, véi Sério isso? Ou era amigo? Era amigo, era amigo Certeza Ah, fumação não, hein, meu parceiro Me ferrou Vai que cola, fi Ó, o cara não é bobo não O cara jogou uma fumaça aqui já Eu não vi mais nada Eu vou focar aqui assim, ó Ó, ai O cara tacou a granada Acho que eu vou ter que sair daqui, hein, galera Tem que dar uma recuada de leve aqui Ó Calma Daqui a pouco a fumaça passa Mas vai demorar um pouco, eu acho Tiro de AK aqui do lado É, vai demorar um pouco Ah Sabia Eu ainda fiquei pensando, véi Nossa, vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Mas não Pô, véi Eu devia ter saído, véi Mas tranquilo Levei quantos ali? Nem vi Mas tá tranquilo A gente levou uma galera, tá bom Vamos ver o mapa como que tá Vamos lá pra mesma posição mais ou menos Tentar Pegar essa galera vindo de novo Cara, esse mapa é legal, cara Gostei do mapa Interessante Essas construções aqui e tal Vamos lá pelo cantinho Aquele esquema Tranquilidez É tranquilidez Não é tranquilidade que se fala não, tá galera? Mais sniper Caralho, maluco Que susto, mané Nossa, quando tu toma um tiro desse Você toma um susto, fi Jogar sniper nesse jogo é muito difícil, galera Por quê? Porque é limitado a duas classes apenas Sniper que eu digo com mira Ele é limitado a duas pessoas Só duas pessoas podem pegar a classe, entendeu? Então, infelizmente Você jogar de sniper aqui Com a classe é muito difícil Todo mundo pega muito rápido Então Você tem que se contentar aí com a iron sight E GG, meu parceiro Vai na iron sight, meu querido O único jeito Um dos jeitos mais eficazes De você conseguir jogar com a classe sniper É você pegar ela logo no início da partida Mas mesmo assim não é nada fácil Porque não é só você que tenta pegar no início da partida Todo mundo tenta pegar no início da partida Então Em outras palavras Resumão Geral É difícil pra caralho Tu jogar de sniper nesse jogo, fi Com mira, né No caso Porque aqui eu tô de sniper, por exemplo Tô de mozinha E o bombardeio nesse jogo aqui Ele demora, véi Pra passar Demora É um bombardeiozão sinistro mesmo Ó, acho que eu vi um cara bem aqui na frente, galera Não Foi pressão, eu acho Calma Calma Pula Beleza Beleza Perdemos eco, é isso mesmo? Opa Não sei por onde a galera tá avançando Não sei por onde eles tão indo Mas eu acho que aqui eu vou ter Uma visãozinha legal Agora vai ser difícil Eu não vou conseguir matar esse cara Não vou nem tentar Vou avançar pra trás aqui Dali pelo menos eu não vou nem tentar O cara tá Só a cabeça dele aparecendo, olha lá E eu, pô Com o corpo todo exposto Aqui pelo menos também Solta a minha cabeça e a cabeça dele Só que ele tá de, pô De M4 Se ele me der uns tequinhos de nada Ele me mata Então a gente tem que ser inteligente, cara Você tem que saber a hora certa de combater A hora certa de De recuar Olha o cara aqui Errei o segundo Mas o primeiro Mas o segundo eu acertei Caiu, caiu GG Primeiro que foi Ah, mano Eu não acredito Que tinha um cara ali, velho Caramba Se eu desse uma olhada Antes de pular o muro É muito difícil, galera Esse jogo Um erro é fatal Um erro é fatal Jogo simulador é legal Por causa disso, cara Eu gosto ainda mais de simuladores De grande escala Simuladores realmente grandes Simulador assim Mais fechadinho Não é que é ruim É legal Vamos supor se fosse Se esse jogo Ele tivesse mapas massivos Igual do Battlefield Nenhum mapa até agora Que eu vi É tão grande Quanto os mapas do Battlefield Por exemplo Um Firestorm da vida Sei lá Um Silk Road Um mapa gigante mesmo Tá ligado Grande, grande Tá ligado Ia ser muito da hora Ó, tem amigo ali Já sei Então isso é bom É bom porque você já sabe Que você pode avançar Por uma certa área Sem muita preocupação Ai não Calma Eu apertei Out aqui Aquela velha mania De apertar Out Pra olhar pros lados Do Arma Arma, Battlegrounds, etc Mas aqui não tem como não Bombardeio não, filho Bombardeio não Pelo amor de Deus Pula o muro aí Ah, não dá Então pula a muretinha Muretinha andar, né Calma Vamos com cuidado, galera Paciência aqui Deixa eu dar aquela conferida Que eu devia ter dado Não, nem aqui não Aquela conferidinha Que eu devia ter dado Antes de avançar, ó Isso que eu devia ter feito Naquela hora Se eu tivesse feito isso Eu não teria morrido Pra aquele cara B Delta is beating attack Ó, lá atrás lá, ó Já vi Passamos lá atrás Mas tranquilo Por enquanto A gente vai tentar fazer o seguinte Ó, não dê uma olhadinha de novo Podia ter cara Dei mole Mas beleza Dei sorte Dei mole Mas ao mesmo tempo Dei sorte Então GG Calma Bom É... Bombardeio aqui Vai ser complicado Se cair aqui Eu vou morrer Já falo logo Ó, começou Tá caindo lá Beleza Menos mal Tomara que eu não caia aqui Tem uma posição ali Que eu acho que eu vou ficar bem Hum, que bala na mente Meu filho Eu ganhei até uma conquista Peça de museu Da hora, maluco Meu Deus do céu Hum, não dá Eu queria ficar ali Naquele cantinho ali Mas não vai dar não Ah, aqui eu não fico Aqui eu não consigo ver nada Chegar um pouco mais pra frente Que bala, hein galera Meu Deus Ó, ó, ó O cara aqui do lado É amigo isso aqui Foi impressão minha Carai, velho Não dá um susto esse não, mané Vai, filhão Vai passando aí Demora certo É amigo isso aqui? Fala que não é É amigo, né? É amigo Não me mata não, filho Nossa senhora Como que Meu amigo não matou ele, velho Olhando pra ele, mano Meu Deus do céu, velho Eu que tive que matar ele O cara lá na frente, galera Calma Rápido, se cura, se cura Antes que ele te veja Calma, beleza Se curado Lá do ladinho lá Ó, ó, ó Vai, um pouquinho mais poder Vai um pouquinho pro lado Vai um pouquinho pro lado, filho Só um pouquinho, só um pouquinho Tô quase chorando aqui Carrega Caralho, galera Que doideira, velho Muito stealth aqui, mano No cantinho Calma Ó, ó Mocinha roxa Não dá nem pra matar Muito rápido Ó, o cara passando aqui Calma Eu não vou arriscar um tiro, não Vou esperar ele dar mole Tá atacando granada em mim, galera Atacou a outra Só não sei se foi perto aí Foi longe Ué Eu tinha recarregado Será que eu cancelei o reload? Ai, ai, ai É do lado direito Down Delícia Delícia Os caras não nem vê, galera Os caras nem tão me vendo Calma Eu vou só mais um pouquinho pro lado aqui Tomara que eu não fique fora da área Aqui tá bom Passou um pra esquerda, eu acho Vai ter uma hora que eu vou morrer aqui A galera vai me achar Mas até lá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Cancelar muito o rush dessa galera aqui Ó, ó, ó Tá dentro da casa Calma Ó, lá atrás, lá Calma Tem que ter paciência Aqui, ó Passando aqui Não vou atirar Meu Deus Que bala Calma Delícia 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 JP Vai Foca, maluco Calma Vai passando Vai passando Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom, filho Esse jogo é uma delícia Putz, velho Que delícia De jogo, maluco Calma Boa, maluco Boa, maluco Cara, como que eu não matei, velho Saiu o sangue O sanguezão do caramba que eu vi Será que eu vou ganhar assist também? Pelo menos Ó, o cara aqui em cima Aqui, ó Aqui do lado De novo Já vi Não, não vi Ouvi Fui eu que matei? Nem sei Sei que acertei o primeiro Fui, fui eu Meu Deus do céu, galera A galera nem sabe onde eu tô, velho Eu tô muito stealth aqui Esse maluco aqui tá quase me achando já Quase Olha ele procurando, galera Olha ele procurando Me achou, velho Que rodo do céu, velho Eu não acredito Acabou a munição, mano Mano, eu tô Eu tô quase chorando aqui, galera Mano, de tanta Eu tô muito Caramba, eu fiquei tão nervoso, velho Olha aqui, eu não tô brincando Olha isso aqui Mano Caramba, velho Mas não é chorando, tipo assim Literalmente de emoção, não é Tipo assim, de tanta concentração Com o olho aberto assim, ó Olha aqui o meu olho Como que tá vermelho, galera Olha isso Meu Deus do céu, mano Que loucura, velho Caramba, velho Que doideira Olha meu olho, mano É porque eu tô muito concentrado, galera Tô, tipo assim Tão focado, velho Que caramba, velho Eu senti a lágrima escorrendo do meu olho, velho Que doideira Bota a cara Pelo amor de Deus O problema é que esse... Meu Deus do céu Putz, velho Que delícia Morreu não? Como não morreu, mané? Não morreu não, hein? Mas tomou a bala minha, velho Não morreu, galera Eu tô sem pistola Isso que é o pior de tudo Sem pistola Eu não pude nem puxar a pistola Pra matar aquele cara Eu não sei sim como botar a pistola aqui, velho Eu vou tentar botar depois Ah, essa aí foi braba Essa foi braba O máximo que a gente puder por fora A gente vai Quando der a área fora de combate A gente volta Se não der Vamos por fora, filho Ó Dá pra pular aqui? Não Beleza Então, beleza É aqui o nosso limite Vamos recarregar logo Já estamos defendendo O último objetivo ali Opa Tô vendo o cara Como, velho? Como que eu errei esses tiros nele? Será que tem alguma proteção Que eu não tô vendo? Acho que eu vi uma ali também É muita concentração, velho Eu nem pisco direito Por isso que eu quase chorei aquela hora Porque não dá pra piscar, velho Ó, só a cabeça ali, ó Só a cabecinha Hehehe O que eles querem? Calma Podia botar a cara de novo, enfim Mas não vai botar, não Duvido Vou abaixadinho correndo aqui, ó É, ó Tá vendo? Agora que eu acabei de ver O muro começou a carregar Quando eu cheguei perto do muro De repente, aquele cara ali Ele tá atrás de algum couve E eu não tô vendo um couve Porque eu não carregou a textura ainda Eu tô jogando com tudo no Ultra Mas nunca sabe Ó Quase acerto, velho Entrou ali na hora Opa Vem Vem pra nós Já me viu, será? Se esse cara tivesse me visto Eu ia falar que ele é uma lenda Foi o último tiro Da arma Caiu já Não escutei o barulho do Hitmark Mas caiu É porque esse jogo aqui Ele tem Hitmark sonoro também Não apenas visual Então você sabe Quando você acertou o cara Às vezes, né? Calma Tô defendendo uma área boa aqui Não surrender agora Isso aí, meus queridos Não, não Não surrender nunca Meu parceiro Não retrat Não surrender Ó Bora Entrar aqui agora Esse Nessa trincheirinha aqui Acho muito foda Essas trincheiras, velho Ah, o corpo aqui Estirado no chão Vamos dar aquela recarregada Marota aqui E vamos esperar a galera vir Porque eu sei que vai vir gente daqui Certeza Mas é certeza mesmo Eu vou aguardar Tem que ter paciência Nesses casos Tem que ter paciência Deixa eu ver Eu sou o mais avançado do meu time De todo meu time Eu sou o que tá mais avançado Gostei e passo Gostei e passo Ai, que susto, mané Nossa senhora, velho Que droga, velho Os caras conseguiram Tomar o nosso último vídeo As viúvas Perdeu Mas a partida foi muito boa, galera Eu gostei pra caramba Cara, eu nem tô piscando direito Meu olho ficou Até lacrimejando De tanto que eu fiquei sem piscar Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido, galera Se você gostou Já sabe o que tem que fazer Dá aquela força aí pro seu mano JBL Vocês vão ver aqui, ó Como eu falei, ó Você não consegue É muito difícil Tem que ser assim Pra você conseguir entrar Tá vendo? Que nem eu fiz Clica ali e já dá Entrar na partida Que aí você consegue pegar Uma classe sniper aí Do contrário, meu parceiro Você não consegue Se você tiver SSD Eu aconselho você A colocar esse jogo no SSD Pra você carregar rápido E tentar pegar a classe sniper O mais rápido possível aí Se não, meu brother É difícil, ó Conseguimos aí Mas é dificuldade Como vocês viram Na verdade, o que aconteceu? Eu tô no Spectator aqui Vamos ver Ó Consegui, ó Tá vendo? Agora a gente conseguiu Então é isso aí, galera Tamo junto Muito, muito obrigado Por ter assistido a esse vídeo Aquele abraço E... Fui